Caminando como baila Vamos ver então o que nos espera Gata Aqui no canal Portunhol 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 Eu sou a reina de Portunhol Anitta Gata Apareceram os olhos Parece a Mulher Gato Mas na versão pobre É na versão pobre Aí está chupando a vaga É de loira É Mas acho que teve alteração na música Porque eu lembro da letra Eu lembro do reflux É Eu acho que é isso Não, eu lembro só desse Caminando como baila Se eu lembro Chupou a vaga, chupou o sofá E mais calma Vai chupar tudo Vai lembrar Vai lembrar o gato também É, mas é bem gato né Que o gato fica lambendo Gostei disso Mexendo a bunda Está na cadeia Perreia como ela olha Aí está na cadeia Na tv Aí saíram É Eu acho que a música É muito hit Mas não é ruim a música não Mas o clipe Não sei O clipe não traz nada novo Eu acho que não combi Não sei Não traz nada novo na verdade Está bem feito Gostei dessa parte subindo no tanque O look dela E isso Mexendo só uma das Das bundas Como que chama? Glúteo Glúteo é isso? Só um glúteo Ah passou perfume na perseguida? Eu não acredito É É o gato Gata né Adoro os gatos negros Sim são lindos São muito lindos Acho que essa parte não tinha na primeira versão Pode ser que às vezes para os clipes muda as versões da música Não, mas achei muito boa Eu achei o figurino dela meio pobre É uma música muito de balada né Sim Muito Muito O culo rebota É muito pop Muito comercial Muito adolescente né É bem a cara da Anitta né Tudo que ela faz Eu acho que ela já faz esse sentido Pensando em ser comercial Não, mas falo assim Comercial como que Não traz nada Novo Diferente Sabe como que Já esperava Gostei muito Gostei muito Do loiro dela Sim Eu gostei bastante assim Da música eu gostei É É bem Um hit para balada mesmo Bem gostosa de ouvir Mas não é nada novo Não é nada novo É o Mas o clipe não é nada novo E a música também não Mas é boa É muito boa Mas o clipe Não é ruim Mas eu não gostei Porque ela tinha tanta É Potencial para fazer esse clipe Eu achei o figurino dela pobre Se ela quis É muito óbvio né Se ela quis Se ela quis Isso Não Mas eu achei Pobre mesmo Tipo se ela quis Se inspirar na Mulher Gato Nossa Tinha tantas opções legais Porque a Mulher Gato também é um ícone É um Como que fala? Um ícone da cultura pop né Então tipo assim Eu achei muito pobre o figurino dela Mas eu gostei assim Mas o clipe não me agradou tanto Mas a música está muito boa A batida está bem bacana Eu gostei Gostei Isso é Anitta Gata E vocês comentam Que lhes parecia Se lhes gosta A mim me gostou muito E pelo menos tem um clipe A canção Às vezes passa música E não tem clipe Então são esquecidas Agora dá para a Luísa Para a Anitta fazer um feat com a Luísa E pegar a Gata e a cachorrinha É verdade Assim que deixem seu like Se inscrevam Comentem nos comentários Nas redes sociais Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau